E rapaziada, lembrando aí ó, que todas essas skins daqui a pouco estarão disponíveis no melhor site de abertura de caixas, csgo.net Se você quiser depositar no csgo.net, sempre que você for depositar, utilize o cupom promocional SAULO Depositou 100 dólares, você vai receber 140 dólares, porque o cupom SAULO te dá 40% de bônus E além disso, você também participa de sorteios mensais, o sorteio mensal do mês de setembro são 10 skins 5 AKs 47, case hardened e 5 facas case hardened no valor de 7 mil reais Pra todo mundo que usar o cupom SAULO no csgo.net, é só usar o cupom SAULO e mandar frente no formulário que tá na descrição Acabou de sair as novas caixas no csgo.net, depois eu vou lá de novo então Partida rápida, hein? Então eu tô lá na B Falaram pra mim que é speedrun de derrota, velho C4 minha, liga Pegou a C4, subiu, liga Peguei, meio 2x1, 2x1 Chama Aí jogou, hein Respeita, né? Aí clã, M4 nova, será que o SAULO não sabe jogar com ela? M4 a 1 era só tequinho, será que agora dá pra dar uns sprays? Legal, pá Caralho, o N1 roubou minha kill, N1 Mano, sim Primeiro dia com a skin, o MTK que eu dropo ela Ah, MTK Pegar no meio Peitinho Rato, rato, rato Caralho, ainda foi HS, velho Não é bom esse jogo, esse aqui não 52, boa Meu Deus Caverna Caverna, caverna, caverna Caverna, 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 caverna Tem pra B também, vim Tem pra B também, vim Parar Rato, rato, rato Rato Pegou janela? Tem um rato, peguei, peguei Caverna Deu que a gente não tinha caverna Que isso? Ele veio, eu tinha Liga, liga, liga Rato, rato, rato Rato, ajuda, mano Ajuda, 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 mano Vai ou não? Vai tá sumindo, mano Me liga, me liga Fiquei 2B, velho Tô 4 mesmo Mano, tá mala essa M4, hein Realmente é new meta ela, viu, tá matando faz 5 Tem B Tem B, tem B Caralho, 2 tiros Foda, fora Peguei C4 Queimou pro caralho Peguei C4 Meio 1 L L, 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 L Você viu que droparam uma butterfly arcos dourados Aquela paterna que só a borda da faca fica dourada Pô, sério? L, 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 L L, 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 L I, L, 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 L I, L, 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 L L, 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 L Tá todo mundo aqui já, hein L, 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 L L, 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 L Levou o HS, vai Temos um fan Vai ser foda Que pata pete Vai ser foda Eu tenho a cabeça Tem ninja, mano, miado, toma ganho aí, cara Destruído Caralho, nem vi que o cara tinha me visto Destruído Estou com C4, entro primeiro em Rios Aham, é cruzão, cara É ninja, ninja, ninja Ninja, ninja, ninja Ninja, ninja, ninja Não vai lá, velho. Pálas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. ganhou o round fica aqui pra você ver o MTK vamos lá o HE split to falando, tu não ta acreditando não? joga o HE no chão e joga o molotov em cima isso, dropa e joga o molotov em cima vem MTK vem ah mano, os cara vão ganhar mesmo comigo trolando mano faz isso, se alguém conseguir banir alguém fazendo isso manda print pra mim manda print, manda foto, manda vídeo, manda o que quiser eu vou rir muito God pode o 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